É por elas que o novo tenta suprir o antigo, pela esquerda, pela direita. Quem não desperdiça a chance é um jovem de 17 anos. A Buda aproveita o cruzamento de Renato para fazer o primeiro gol dele como profissional. Na comemoração, ele chora. Quem sabe desses meninos não vai sair grandes jogadores. A previsão de Neto funciona antes do que ele esperava. Os jovens corinthianos dão trabalho ao Guarani. A Buda só para em Jean. O Guarani também só para em Rubinho. O 1x0 faz o tempo passar. Faz o novo virar velho aos poucos. Ganhar experiência para que no futuro dê as alegrias que o passado já proporcionou. Mais gols deste domingo. Em São Paulo, Jefferson Feijão acerta no cantinho e faz Internacional 1. Corinthians 0. Depois do cruzamento, Renato ajeita de cabeça. Wilson também de cabeça empata. Wilson recebe, chuta. O goleiro Luiz Milerdão segura e no rebote. Wilson, de novo ele, vira para o Corinthians. 2x1. Robert faz jogada na linha de fundo e Jô dá um toquinho para o gol. Corinthians 3, Internacional 1.